Não, mas calma, ele nem mostrou o real talento dele. É esse. Fala, maninhas e maninhas, beleza? Ao aqui, tendo pra vocês mais um vídeo. E sejam bem-vindos ao episódio número 22, se eu não me engano, dessa série de Minecraft Infinito. E eu já estou aqui com o nosso querido Construtor Dad. E bom, gente, a gente está aqui mais uma vez no Minecraft Infinito. Mas antes de começar aqui o vídeo, né, hoje a gente vai pegar mais três mobs de um mod muito interessante aí pra colocar no nosso zoológico. E temos muitas novidades pra falar pra vocês do Minecraft Infinito em si. Ele vai ter muitas mudanças aí que vocês vão gostar pra caramba. Bom, eu queria dizer pra vocês que saiu um curso aí que eu fiz de Minecraft que vai estar aí no primeiro link na descrição pra vocês darem uma olhada, tá? É praticamente o meu conhecimento de seis anos jogando Minecraft. Então, se você tem alguma dúvida sobre o Mine de PC, dá uma olhada no curso aí na descrição que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Dá uma conferida aí. Mas bom, Dad, eu sei que você quer tentar me matar sufocado algum dia. Não sei por quê. Meu Cristo! Bom, gente, você quer contar primeiro a novidade do Minecraft Infinito pra eles já ficarem de cara logo? Ou quer primeiro fazer o episódio e no final do vídeo contar? O que você acha melhor? Ah, eu tinha falado vídeo. É, ok. Então vamos contar no começo, né, gente? Bom, pessoal, o Minecraft Infinito vai sofrer umas atualizações. A gente vai colocar ele na versão 1.16.5, tá? E vamos aí transferir esse mundo pra versão 1.16.5 E vamos retirar o mod Project E, tá? Praticamente a gente vai começar do zero atualmente. Tipo assim, a gente vai ficar com nossas construções e tudo mais. Só que a gente vai começar do zero sem o Project E, que é o mod mais roubado, né? Que dá pra gente multiplicar item e tudo mais. Então vai ser muito divertido, né, a partir do próximo episódio. E vamos começar explorando o mod Ice and Fire, os dragões. Então, cara, mano, começar uma série... Recomeçar uma série, no caso, incrível. Com o mod Ice and Fire, é coisa de louco, né? Perfeito. Mas o mod dele é muito bom. As animações dele são fantásticas. A gente pode até pensar em colocar aquele lado para a cor, cara. Mano, imagina a gente ter um dragão de fogo, um de gelo e um de elétrico defendendo nossa vila aqui. Cara, imagina você ter o poder do sol. Cara, pelo amor de Deus, para de pensar no baraco. O baraco é horrível, velho. Cara, ele é um cara muito bom, gentil. Quem assiste as batalhas de mob aqui do canal sabe que ele quase perdeu... Ele perdeu todas, praticamente, o baraco. Então, assim... Não, mano, mas... Ele é ruim, velho. Ele é bem ruim. É que ele é humilde, mano. Humilde! Ele taca sol na sua cara, cara. Mas é que você fica invadindo a vila dele, mano. Não tem o que fazer. Igual aquela aranha, né? Invadiu a sua cama. Ela mijou ali em cima. E aí, o que você vai fazer com ela? Cadê? Cadê ela? Isso, cura ela. Putz grila, né? Não. Ah, não. Você congelou ela infinitamente. Meu Deus. Depois não fala que não é vingativo, né? Putz grila, viu? Por isso que o baraco perde, ó. Por isso que o baraco perde. Bom, pessoal. Vocês provavelmente viram aí na thumbnail do vídeo e no título, né? Vamos partir para o episódio de hoje logo. A gente já enrolou muito. Mas, bom, Dad, vamos começar a capturar mais mobs para o nosso zoológico monstruoso, né? Que, no caso, são os mobs do... Sai daqui, louco. Ah, ainda bem que eu percebi. Que, no caso, são do mod Auto-Volted, né? Eu acho que vocês conhecem esse mod. Ele adiciona, se eu não me engano, três mobs que são mobs que o Minecraft ia ou colocou, né? No próprio jogo, só que depois deletou. Então, temos um blaze muito louco de escudo. Tem o Kraken e outro mob que eu não lembro o que é. Vamos parar com essa corda de poção? Dad, sabe o que você fez com essas poções? O que você fez com o porcolino? O que aconteceu? Olha o porcolino, Dad. Olha o estado dele. Olha isso. Tá normal? É. Pra mim, ele tá branco, mas enfim... É? Ah! Pra mim, ele parece um pedaço de leite, velho. Mas, bom, né? Pra mim, ele tá safe. Vamos encontrar esses novos mobs, velho? Esses novos mobs? O problema é... Tem um que é um blaze, que ele fica no Nether, cara. Vamos nele primeiro, né? Eu acho que o Nether vai ser mais fácil da gente enfrentar. Bora lá. Opa! Opa! Mas, se bem que... Olha! Eu vou colocar aqui o... 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 O spawn da espada. E agora a gente tem que caçar, cara. Um blaze gigantesco, velho. Eu vou aumentar minha raider distance? Ô, louco! O cara é pirado, né, velho? Bom, Dad, vamos fazer o seguinte. Você vai pra um lado e eu vou pro outro, pode ser? A gente vai ter... É, mas a gente só precisa achar o fortaleza, não? Eu não sei se ele spawna literalmente numa fortaleza, cara. A gente pode tentar... Eita, por que eu tô faltuando? Eita! O que eu também comeu? Nossa, é a planta do pendor. Ah! É muito legal. Não, não perdeu um pouco legal. Ela chupa seu cérebro, cara. Onde que é legal isso? Mano, mas é muito legalzinho. Eu esqueci de qual que é. É do Pandora Creators. Essa planta. É, ele mesmo. Ele mesmo. É louca, velho. É... Ô, o problema é... Eu tinha um monte de waypoint, cara. Só que bugou. Eu perdi todos os waypoints. Você tem algum aí ainda? Cara, eu... Não. Ah, eu achei a fortaleza. Achei, achei, achei. Só que eu... Eu até que achei uma parte da fortaleza. Uou! Olha isso aí, a conquista de novo. Uma cidadela sem lei. Eu acho que você achou... Não é a fortaleza. Essa é onde fica os piglins. É os piglins? Tá, devem... Eu não faço ideia de quem sejam os piglins, mas... Enfim. Achei. Aquilo lá que você minera o ouro ali, esse de baixo. Ah, que legal. Tá, mas eu quero o blazer grandão, cara. O que tem de blazer muito bonito. Aqui, spawna blazer ou? Ah, não. Aqui é os blazer. Acho que spawna. Pera aí, se eu jogar uma poção, talvez não. Não, não vai funcionar. Ai, que maldito. Você viu que eu ia me acertar ainda, né? Putz. Vai, agora sofre com o blazer. Quero nem saber. Vai, sofre aí. Sofreu? Ah, você tá com o project E, né? O mod mais roubado do maníquil. Me fala, tipo, senti dor? Ah, achei ele aqui, ó. Achou? Pera aí, achei. Putz. Eu achei o Red Fire, na verdade. Mas ele é bom? É o mesmo? Calma aí. O que você achou, velho? Ô, Cristo! Ele é o Red Fire. Ele é bonitinho. Ah, ele mesmo. Ele é esse. Gente, pra quem não... Caraca, tá difícil, viu? Ele dá. Tem 25 de vida. Então, pra... É, ele é bem fraco, na verdade. Mas pra quem não conhece, esse mob aqui, se eu não me engano, ele era pra ser adicionado no Minecraft, cara. Tipo, no... Aí, na moral, você me deu pra água. Não, eu tenho um Blaze 3C ali, ó. É, ele morreu. Não fala nada pra você, não. Bom, gente, pra quem não conhece, esse Wildfire aqui, ele é um Blaze que era pra ser adicionado no Minecraft, só que ele acabou não sendo, né? E, Dead, cadê tu? Rápido! Rápido! Cadê eu? Vai ver onde ele tá. É... Eu tô no portal. É, o primo do Porcolino, o Porcos Divo. Ele veio aqui? Não, ele veio aqui dentro, ó. Ele veio nadar na água. Dead, vem cá no portal, rápido. Eu acho que eu joguei ele pra cá. Mas, como eu tava dizendo, ele é... É, putz grila, ele sumiu. Ele é, mano? Ele é. Cadê ele, cara? Pessoal, a gente voltou. Cara, demorou... Ele não fez isso. Putz grila, Dead, você não fez isso, cara. Ah, não, velho. Três minutos! O quê? Três minutos! O quê? O quê? O cara pergunta aí do quê, né? Me dá o leite aí, pelo amor de Deus. O cara me deu três minutos, velho. Relaxa, vai ser certo. Meu Deus. Bom, gente. O que eu tava dizendo é... Demorou, assim, 35 minutos pra gente conseguir pegar o Blaze e botar ele aqui, cara. Porque, tipo assim, pra ele sair do Nether, foi um rolê, a gente cagou de conseguir jogar um aqui. Mas eles não queriam sair de jeito nenhum. Então, o que eu tenho que fazer agora é, pra ele não sumir, eu tenho que pegar uma Envi e pegar uma Name Tag também. Pra gente conseguir colocar nome neles, né? Pra eles não sumirem. Porque, senão, ele vai sumir. Dead, pelo amor de Deus, grito da Batatinha Junior, cara. Tá, agora ele não vai sumir. E depois a gente dá o nome mais elaborado e tal, é só pra ele não sumir, cara. Porque, tipo assim... Você sabe quando ele fica bravo, mano? Não, eu não quero saber quando ele fica bravo, porque senão ele vai matar a gente, velho. Ele começa a subir e pegar fogo, mano. É muito interessante. Mas ele não destrói bloco, né? Ó, olha aqui, ó. Não, eu não quero ver ele ficando bravo, velho. Ó, mas ele é bonito. Puts, grila! Não atravessou? Não. Como que eu também? É, porque eu tava muito perto, eu acho. É. Bom, Dead, mas... Depois a gente dá uma olhada melhor nele. Vamos pegar os últimos dois mobs que faltam. Porque, cara, vai ser louco. Dead, tem certeza que é aqui na Wiki que tá falando? Dead, achei! Achei, Dead. Achei! Puts, grila, eu achei, cara. Nossa, eu tava lá longe. Não, Dead, ó, relaxa. Eu não tava brincando, velho. Faz um favor. Vem aqui pra mim, na minha direção. Nossa, ele tá aqui, velho. Caraca, que da hora. Peraí, afasta dele, afasta, afasta. Olha, ele tem um boquinha. Ele entra ali debaixo da terra, cara. Olha isso, olha isso. Ah, ele entrou mesmo ali, ó. Caraca, ó, e dá pra ver. Cara, como que eu não vi isso? Eu sou muito cego. Será que ele dá muito dano, velho? Deixa eu testar. Meu! Eu fiquei com um de vida. Eu não tô nem brincando. Eu fiquei com um. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu fiquei com um de vida, cara. Nossa, o bicho vai tá aqui. Caraca, ele realmente me deu uma mordida, viu? Bom, ó. Bom, a gente tá aqui do lado da casa, né? Dead, eu já tô chegando aqui. Eu vou colocar ele do lado do nosso Blaze aqui, que ele tá aqui bonitinho. Cara, sabe o meu medo, na verdade? Será que ele aguenta uma porrada? Dá pra nossa... Ai, que merda que aconteceu. Putz, grandeza. Eu acho que eu consigo ver a vida dele. É. Tá ligado aí. O pessoal, a gente resetou o Chunk, porque o mundo tá carrompido, tá tipo, muito ruim jogar nesse mundo. E tipo assim, tá crashando o jogo a cada, sei lá, 15 minutos, entendeu? E a gente resetou o Chunk e nasceu o fucking construção dentro do nosso zoológico. Então, assim, bugou tu. A janela dos Creepers foi simplesmente chupada pela torre aqui, mas... Bom, quando a gente começar a nova saga aí do infinito, a gente vai resetar o Chunk tudo, né? Vai começar um novo mundo, mais ou menos. Mas as construções vão continuar, né? Então não faz muito mal isso. Deixa eu acordar ele aqui. Querido, vamos pra casinha, vai. Eu tô goteando aqui. Será que ele foi? Ai, que maldito. Ele tá com a poção ainda, velho. Ô, 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 é... Ele morreu? Ele vai morrer sufocado. Putz. Lembra? Eu tô morrendo, cara. Por que ele vai morrer sufocado? Cara, a gente tá debaixo de uma terra, mano. É, a gente tá debaixo... A gente? Cadê ele? É, ele já se passou, mano. Ah, ele foi de óbito, cara. Sim. Ai, que... Meus pesos. Ai, que trágico, cara. Ai, que merda. É, acho que você devia ter colocado um pouquinho, mas pra cima, eu acho. Será? Mas eu coloquei tão certinho, velho. Que estranho, ó. Calma aí, deixa eu fazer o seguinte. Certinho que deu certo, né? Ó, eu coloquei aqui, ó. Bom, gente. Voltamos aqui. Conseguimos capturar mais um. Olha, que legal. Ele fica camuflado, né, velho? Tipo assim, que legal. Você viu o interessante que ele ficou na cor, né? Então, ele fica camuflado. Caraca. Será que se ele ficar, tipo, no quarto, isso aqui, ele fica camuflado também? Ó! Ele embaixou da terra. Embaixou, não. Ele foi debaixo da terra, ó. Põe. Cara, esse aqui é o mais legal, velho, na minha opinião. Gostei. Mais do que tudo isso. A gente não viu o crack ainda? Ah, é verdade, né? Cara, o problema é, onde que... Ah, bro, graças a Deus. Onde que acha o do crack? Você tem alguma ideia? É na água. É na água, certeza? Acho que é um pouquinho perto dos lagos, já aparece. Tá, então vamos na busca do último bicho aqui, cara. Nosso zoológico tá crescendo, pelo menos, né? Aqui, acho que ele deve estar aqui. Eu só não sei se ele nasce perto de deserto, velho. Olha, tem um lucky block aqui, mas no deserto tem lago. Então, acho que ele tá parecido. É, mas tipo assim, ah, sei lá, será que ele gosta de terra? Não, tipo, ele vai ficar na água? É, mas será que ele fica na... Então, a gente não vai matar ele se levar ele pra lá? Ah, tá. Não, é só você constrói a cela e substitui ela um pouco. Ah, coloca a água no caso, né? Coloca a água, né? Bom, você vai procurando ele, eu vou lá substituir a cela, pode ser? Aham. Tá, gente, a gente vai dar um corte aqui, e assim que a gente achar este maldito, a gente volta, tá? Então, a gente já... Voltar... Ele é bom, 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 ele é bom. Você achou ele? Calma, tipo... Calma aí, calma aí, eu tô tentando... Mas você achou ele? Calma aí, você achou ele? Meu, por favor, por favor, calma aí. Tá, tô chegando, calma aí, calma aí. Eu fiz a cela aqui, eu acho que tá bonitinha. Não, pera, eu não consigo, eu não consigo sair, tipo... Não, não, pera, não vem aqui não, não vem aqui não, não vem aqui não. Como que eu não vou aí, cara? Eu quero ver o bicho. Não, por favor, não vem aqui não, mano. Ah, eu vou aí, velho, eu não consigo. Não, não, vem, não, vem, não, calma, 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 ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não, tá bom, agora pode vir. Cara, não sei... Ah, já achei, já achei, já achei, calma aí. Graças a Deus eu consegui sair. Por quê? Eita! Por quê? Cadê ele? Ah, tem uns bichos ali também. Deve? Oh, tem um rinoceronte aqui, que bonito! Que bo... Não era pra você tá aqui? Começa. Ah, você tá aqui, eu tava no rinoceronte ali, cadê ele? Cara, ele tá ali, ó, tipo, mas assim, ó, ele é um... Ai, que bonito, velho. Realmente, mano, ele é, mano... O quê? Faz o seguinte. O quê? Tirem. Eu não vou tirar a bota, porque... Mano, o bicho da... O bicho que come quase me matou, velho. O bicho que come... Não, não vou, eu não vou. Não, 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 não vai! Ai! Tirem o bota. Não vou tirar a bota. Tirem o bota, não, por favor, por favor. Ó, tirou, tirou, beleza. Tipo, fica na beiradinha. Fica na beiradinha só, na beiradinha. Dead, se ele me chupar, eu vou ficar muito triste, cara. Na beiradinha. Peraí. Dead, ele tá me olhando. Dead, ele não tem olho, na verdade. Caraca, ele tá comendo as algas, velho. Ele não ligou pra mim, não. Ele não ligue pra mim, não, Dead. Ó. Mas eu acho que é Ah tá, ele caiu Ele caiu Ó, pera aí, eu vou me distanciar Perfeito, acho que ele vai me ignorar Perfeito, deve ter que ignorar Se ele me matar, eu vou ficar triste, viu? Ah, não Oi, coisinha fofa Cute, curte Oi Ah, ele é do bem Você é do bem Não, mas calma, ele nem mostrou O real talento dele É esse Ah, mas eu não vou morrer Eu acho que eu não vou morrer Eu acho que você vai, você tirou a bota? Não, eu fui da bota, eu não sou louco Ele não para de chupar não, cara Eu não vou atirar a bota Eu não quero mais sair daí, mano Eu tive que tirar pra morrer Vai, me engole, me engole, bicho É, ele não quer me comer, cara Vem que eu vou Ele não vai fechar Ele não quer me matar, não Mas ele queria um amigo só, mano É, ele só queria um amigo Agora ele não me solta, hein, agora? Beleza, já é Morri Sério, eu vou fazer Não, mas se você... Ah, deixa eu te ver uma ideia Olha o que eu vou fazer Calma aí, eu tô tentando matar O, bicho, caramba Não contavam com minhas tucias? Ah, tá, já sei o que você fez Você vai lá também Vai, cara, ele vai... O que? Ele te pegou? Aô, aô, aô O que aconteceu, velho? Como é que o cara, ele faz uma cela pra um peixe E só deixa eu ter metade com água, mano Ele morreu? Meu Deus, cara Como que ele morreu, cara? Metade com água Como isso é possível, velho? Cara, como que ele morreu, velho? Um trampo pra achar o bicho Um trampo, o cara faz metade E nem metade, mano Olha isso, cara Eu não sabia que ele era um peixe, cara Eu não sabia que ele era um peixe, cara Me chama crack, mano Ah, sei lá Crack pra mim fica no céu, velho Eu não vou falar nada de você, mano Eu não paro, velho Oh, o pior de tudo Ele veio raso, mano Vai raso o bagulho O, bicho O, ded, vai lá achar outro Que eu vou arrumar aqui, ded Ah, cara Eu morro tão Foi mal, ded Eu sei que demorou pra você achar Mas você acha outro Eu confio Meu Deus Quero essa porcaria aqui Oh, quero essa barra Ded, cheguei, ded Cadê ele? Putsgrila Cê fica com a cabeça de um zumbi, velho Ah, tá, tá Entendi Ele me deu praga Ele me deu praga De novo Putsgrila, ded Mano, é que Você tava bem no tiro teio, mano Mas cadê o bicho que cê achou? Ah A água, né? Não, eu sei que tá na água Achei ele aqui, beleza Cara, eu tô com medo Onde cê vai? Me mostra onde cê vai Tá na água? Mano, não tem como Se fazer um pouquinho, mano Pelo amor de Deus, cara Tipo, faz aquilo lá que cê fez Cê fez um bloco aqui Cara Cara Pelo amor de Deus Ó, nesse bloco, ó Peraí, na verdade Meu Deus Mas não, eu levei um bicho aí sem querer Eu acho que era um esqueleto Sim, sim Um esqueleto ali Acho que talvez ele sobrevive Dá um bate lá no crack Eu vou ver Tá, calma aí Vou bater no crack Calma aí, calma aí Deixa eu matar o esqueleto primeiro Beleza, pode matar Oh Ele foi? Deu, 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 deu Ele morreu? Não, não Ele tá vivo Ah, que bonitinho Cara Vou jogar o Dead pra ele comer Calma aí O que, cara? Vou usar as poças, mano Já Cara, cadê o bicho que tava aqui? Dead, ele morreu Qual bicho? O cara, o Guspidinho Eu comi, eu comi o nome, velho Ah, velho Você esqueceu que você ocupou o nome dele? Puta Cara, eu não sirvo pra ser dono de zoológico de monstro, não Mas ele é mais fácil de achar Ele é fazinho de achar, pelo menos Tá de boa, tá de boa A gente anda no deserto No deserto, não No deserto, a gente acha ele Pegamos o aquático Pegamos o Blaze, maldito Ih, eu deixei minha bigonha ali dentro E pegamos o Tatu Só que o Tatu Ele deu um pouquinho problema, eu diria É, um pouquinho, né? É, ele fugiu, sabe? Então, esse é perigo, né? Mas, bom, pessoal Pelo menos nesse episódio A gente conseguiu pegar mais três mobs Como eu disse No próximo episódio A gente não vai terminar Tipo assim Não vai finalizar o zoológico nesse vídeo, tá? Vai ter muito mais ainda Só que a gente vai começar Numa outra versão A Minecraft Infinito E também a gente vai começar Já explorando Ice and Fire, né? Um dos mods mais legais Atualmente Do Minecraft, eu diria Eu realmente espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem ansiosos Não Fiquem ansiosos aí Pro próximo episódio Que a gente vai começar aí Com Ice and Fire Domar dragão Fazer forja Cara Vai ser insano E depois também No meio dos episódios Do Ice and Fire A gente também pega uns bichos Do próprio Ice and Fire Tipo Medusa Ciclope E tal E a gente coloca eles na jaula Também Pra eles participarem do zoológico Cara Vai ser incrível, né? É que eu deveria usar essa posição em vocês Só que você tá muito perto Isso, ele vai explodir tudo, né? Que beleza Bom, gente Valeu Falou Ele usou mesmo Que maldito, né? I swim no more I'm singing Take me to the world of silver No more heartbreaks Is pain killer Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started out Get me out of now